E agora temos a participação da Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã. Bom dia pra você, Vera. Bom dia, Kali. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aí no estúdio e a quem nos ouve e nos assiste nesse Jornal da Manhã tão bonitão. Pois é. Tenho uma pergunta pra você, Vera. O que era pra ser um mega leilão do excedente da sessão onerosa do pré-sal acabou gerando um resultado aquém do esperado, né? Em vez de 106 bilhões de reais, o governo arrecadou 70 bilhões. A que se deve essa frustração? Há uma série de fatores, Kalina, que agora o governo começa a esmiuçar tardiamente. Deveria ter pensado nisso quando acertou a modelagem do leilão do excedente do pré-sal, né? Isso foi acertado lá em março. Essas regras foram fixadas em março. E ainda mantiveram o regime de partilha, que foi adotado pela Dilma, pelo Lula, quando se definiram as regras do pré-sal, mudando a forma como eram feitas as concessões no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Os leilões de petróleo eram feitos por concessão, em que você tem leilões em que o lance inicial é variável, mas o vencedor ou o consórcio vencedor pode explorar a totalidade das jazidas encontradas. Neste modelo da partilha, você tem um bônus inicial fixo, às vezes até um pouco menor, porque não tem ágio, mas depois a união é parceira do explorador na extração do óleo, né? Existe a figura do óleo lucro. Então, o concessionário, na verdade, o que vence a partilha, paga a união em óleo, algo que também cria a necessidade da união depois revender esse óleo. Então, é um sistema bastante burocrático. Michel Temer começou a mudar esse sistema do setor de óleo e gás fixado pelos governos do PT. Então, ele retirou a necessidade do chamado conteúdo nacional na exploração do petróleo, que obrigava aí a que se fixassem empresas, estaleiros, construir plataforma, tudo isso no Brasil, e era inviável, você consegue importar essas coisas a um preço bem menor. E também retirou a necessidade da Petrobras entrar em todos os blocos, em todas as concessões, em todos os consórcios. Isso desonerou um pouco a Petrobras. Mas, ainda não conseguiu, o Temer não conseguiu mudar a partilha. Havia projetos para acabar com o regime de partilha, mas não houve tempo hábil no seu governo. O governo Bolsonaro não optou por fazer a mudança no Congresso do regime de partilha para outro, como concessão ou algum outro semelhante. Então, manteve a partilha e isso é um dos fatores que são apontados pelo mercado como inibidores de ofertas no leilão de ontem. As grandes empresas petroleiras mundiais, as majors, não fizeram ofertas, seja porque havia essa questão de o bônus inicial ser pago de uma vez, quase à vista, muito desembolso agora e um desembolso no ano que vem, seja porque tinha essa necessidade de indenizar a Petrobras, o fato da Petrobras ter preferência, que foi algo que o governo também optou por manter, então inibiu as empresas que não seriam elas as chefes da exploração, não poderiam comandar os consórcios para a exploração, principalmente no campo de Búzios, que era o principal deles. Então, tudo isso pode ser revisto. O governo acabou acordando tardiamente para a possibilidade de não perfazer os 106 bilhões, que foi algo que foi muito martelado ao longo dos últimos meses, vai render 106 bilhões, vai render 106 bilhões, não se deixou nenhuma porta aberta para a possibilidade de algum dos campos não ter oferta, como aconteceu com dois dos campos ofertados ontem, a ICEP e a Atapu não tiveram nenhuma oferta, então, por todo esse conjunto de coisas, é possível sim se falar em frustração, mesmo com uma arrecadação de 70 bilhões, que é a maior já vinda, por quê? Porque esse dinheiro sai majoritariamente da Petrobras, ela própria vai ter de ser indenizada por uma parcela desse recurso, então ela desembolsa, mas recebe 34 bilhões, o que faz com que a entrada de dinheiro novo e dinheiro em dólares, principalmente vindos do exterior, seja muito pouca, e também o fato de dois dos campos não terem sido vendidos, vão ter de ser reofertados no ano que vem, isso também foi um balde de água fria na expectativa do governo. Vera Magalhães, duas perguntas em uma. Primeiro, esse resultado insuficiente, Vera, vai de alguma maneira levar uma revisão dessas regras para os futuros leilões e essa frustração, tem alguma interferência política no novo pacto federativo, Vera? É importante você falar disso, Tiago. Sim, eu acho que eles vão rever as regras da partilha, ontem já falavam nisso, tanto o ministro Bento falava, quanto a ANP, a diretoria da ANP, já falava em rever o regime de partilha e restituir o regime de concessão. Existe uma proposta de emenda à Constituição do senador José Serra que trata dessa questão do fim da partilha no pré-sal, ela já está em tramitação no Congresso, é só fazer com que ela ande mais rápido. E em relação à partilha do recurso com estados e municípios, houve também nisso uma frustração grande, porque com essa arrecadação esperada de 106 bilhões, 15% iriam para estados, 15% para municípios. Com 30 e poucos bilhões a menos, o que chegará nesses entes será menos. E esse dinheiro estava sendo dado pelo governo federal como um grande chamariz para atrair governadores e prefeitos para a negociação do novo pacote de reformas enviado ao Congresso nesta semana. Então, o pacote mexe na questão administrativa, na contratação de funcionários a partir de agora, cuja estabilidade passa a ser condicionada a uma série de fatores, mas mexe principalmente na alocação do orçamento e em gatilhos e mecanismos para você frear o gasto público quando houver alguma emergência fiscal. Para isso, o governo federal precisa contar com a colaboração de estados e municípios, precisa fazer uma coisa que seja uniforme e que seja também atendida por esses estados e municípios, mais ou menos como uma contrapartida ao fato dela, a União, estar oferecendo mais recursos, inclusive esses do petróleo. Com o dinheiro chegando em um volume menor agora para as cidades e para os estados, o governo teme que o engajamento político dos prefeitos e governadores e, por consequência, de deputados e senadores no pacote, seja menor, que o afã de aprovar esse pacote, pensando em benefícios como maior repasse de recursos, seja menor. Então, a gente já está no fim do ano, já tinha essa dificuldade de timing do pacote e agora tem essa dificuldade adicional da falta do estímulo político para estados e municípios apoiarem as reformas, porque saberiam que iriam receber mais recursos. Agora, esses recursos minguaram um pouquinho e também com isso a vontade política pode arrefecer, Tiago. Está certo, Vera. Diga. Muito obrigada, Vera. Obrigada, pessoal. Um ótimo jornal aí para vocês e até amanhã. Bom trabalho.